salve salve galera se bem-vindos a mais um vídeo do canal e produções e hoje nós vamos jogar aqui mais uma gameplay de taxista pois é galera eu vi taxista hein Bom, galera, vamos iniciar mais um dia de trabalho aí, pá, bonitinho, com vocês. Deixa o seu like pra ajudar o canal, beleza? Vamos bater aí rumo a 2,5k aí e vamos que vamos, gente. Vamos bater 2,4k. 2,4k. Então vamos embarcar aqui. Opa! De novo, erradu. Embarcar no taxi. O bloco ia roubar meu carro, mano. Bem que atropelei um, né? Você é louco? O bloco já ia roubar meu carro. Eu sei que você me vê. Eu tenho que pagar você e o bud. Vamos que vamos, gente. Deixa o seu like aí pra ajudar o canal e bora entrar aos clientes. Opa! 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 Nossa, a viatura lá foi logo batendo. Ih, não tem ninguém na viatura. Ah, tem sim. Você viu o bug, né, galera? Tem que ter um bug, né? Tem que ter um bug. Tem que ter um bug. Tem que ter um bug, né? Tem que ter um bug. Opa! 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 Já começou já os problemas. Já começou já os problemas. Esse tá bem pertinho, ó. Boa! Por favor! Taxi! Já foi duas pessoas entre eles. Essa viagem foi tranquila, galera. Foi tranquila. Obrigado, meu amigo. Drive, por favor. Aí você vai comer alguma coisa, um hambúrguer shot. Vamos que vamos. Vamos acelerar, mano. Mas é incrível, hein, mano? Obrigado, meu amigo. Tendo forte. É incrível. Opa! Passe em agora! Eu quero chegar lá antes que a minha dica se secasse. Nossa concorrente tá logo ali na frente. Ai, nossa! É incrível! Opa! Opa! É incrível! É incrível! Opa! É incrível! É incrível! minha pipoca aqui nervosa, pipoca daquele jeito nossa chegou até ele tá bravo opa vamos virar da esquerda mas eu vou virar a próxima e vou virar na mão certa quer ver? vamos ver aqui 16 dólares em partinho E aí de novo mano alguém na praça ali, mas a história se repete em, é básico por aquela mulher no negócio Boa Come on man, drive! Move homie! Better than World of God Vamo que vamo Mas sempre que tem um NPC né? Mas é sempre hein Sempre tem um problema Vou pegar aqui Ah meu deus Os caras não sabem despregar, mas o poder shot caiu Só um pouquinho longe Acho que vou virar a próxima rua ali A direita O pessoal não sabe esperar, já vai arrancando meu carro todo lugar Opa, chegando Vamo 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 Este é o turismo Vamo 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 Essa é a viagem que eu tenho que fazer, se os outros motoristas não bateram no nosso carro... Comecei aqui na rodovia... Não tem para-choque dianteiro, vamos com tudo. Mas aquela solegada é que aqui é longe, hein? Tem cara de ser longe. Ah, meu deus! Sempre vamos correndo, se vai passar... O cara tá fugindo de alguma coisa, hein? Tá correndo aí disparado. Tá correndo disparado, olha! O cara tá fugindo de alguma coisa. Eu vou me levar esse cara, velho. Vamos caro ainda? Acho que acabei de sequestrar o cara Agora se perdemos, mano Ah, você está em meu caminho O cara tem a moto pra não ir devagar a moto dessa Esse aqui fiquei perdido Quase deu ruim Galera, onde fica esse lugar que é que eu levo ele? Desculpa! Nossa! Será que vai dar tempo, será? Para encostar o carro lá 20 segundos, geralmente Vou dar uma sujadinha porque tem uns caras que se matam na frente Ah, escravo você! Eu falo, mano, com os caras que se madram, com o carro na frente. Ali, olha. Você está driving rápido, carnal? Boa, monstro! Ah, caramba, mano, essa... O vídeo de hoje aqui está complicado, hein, velho. Você voltou a ver suicida. Os clientes vão ter que ir lá não sei para onde, vai para a praia e outra volta. O negócio está bravo. Eu acho que esse aqui está perto. Ela pega ela e o destino dela está perto. Não está nada, eu tenho que ir na intensidade do carro. Tudo bem, é mais fácil que a rodovia. Aqueles que se matam menos os NPCs. Ah, meu Deus! Aperta dos cobertos! Ah, mano, que... Que o motorismo vai dar louco agora. Ah, meu Deus! 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 Ah, que a motorismo vai dar louco agora. Ah, meu Deus! Ah, que eu estou ficando perdido já! Tô ficando perdido. É ali, ó. Tem que ser ali. Eu tenho guerra, aí o cara vai correndo com medo, derrubando tudo. Porque ele entrou ali, né? Ah, também tem que entrar ali. Ai, meu Deus. Obrigado, milhares. Aqui, isso é para você. Cadê o cliente? Vou pegar outro. Ele não pega, não. Quem é o diabo? Quem é o diabo? Carro de um taxi! O que você vê? Desculpe nisso! O colito está esperando! Você está esperando? Estão ligando aí, vou finalizar o vídeo e ver o que está ligando! Já estamos finalizando a última passageira dessa viagem, vamos ver se você acha que consegue pegar ele! E não perca esse quilómetro, isso aí sim que vai vir de jovem! Terça, quinta e sábado às 12h30! Veja onde você vai! É saber que o carro está ferrado! Esse carro tem mais paciência, porque ele não estocou ainda o negócio dele, ele é mais acostumado com o porrada! Agora estocou! Que rifa! Cadê o clã? Aí ó...